Bom gente Eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês Como vocês sabem eu criei esse canal Na pandemia pra me distrair um pouco De todas as notícias ruins E é uma situação delicada O que eu tenho a dizer Mas infelizmente eu vou encerrar o canal Não é um adeus É um até logo Não sei se eu vou conseguir manter conteúdo Mas enfim Eu só queria dizer uma coisa pra vocês Que me acompanharam nessa jornada Como vocês podem ver eu estou com um troll aqui Muito legal E Obrigado a todo mundo que assistiu meus vídeos Queria dar um agradecimento especial pra vocês Que me acompanharam desde o inicio E foi muito boa essa jornada Mas as coisas precisam continuar E eu vou dizer uma coisa pra vocês Ah não não Eu estou brincando galera É uma pegadinha de primeiro de abril Primeiro de abril Primeiro de abril galera Eu não vou encerrar o canal ainda Eu acabei de começar né Quero meus 100 seguidores até o final do mês Mas é isso Muito obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo aí Espero que vocês tenham dado uma risada E é isso Muito obrigado viu galera Muito obrigado mesmo